E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Hoje Pokémon, saímos aqui pra fazer um vídeo e no meio do caminho me aparece um Ivysaur. Nível baixo, né? CP baixo, mas é um Ivysaur, né rapaziada? Então, segura pra mim Gabi. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Vamos lá, é nível... Ixi, é vermelho mano. Acho que eu fiz merda, eu devia ter jogado um doce e feito... Vamos agora, vai. Tá vermelho é porque tá difícil o negócio. Então vamos botar aqui um docinho. E agora vamos meter uma bola um pouco mais top, né? Vamos ver se a gente consegue. Ih, caraca. Vamos lá. Nossa, pulou a bola. Meio que deu uma pulada na bola aí. Pegou. Vamos ver se vai ficar agora. Pegamos. Pegamos. Bora pro vídeo. E aí Clashers, beleza? Voltamos e é o seguinte. O vídeo de hoje nós vamos correr atrás de todos os ginásios que estão aqui na minha região, no meu bairro, né? São três ginásios. Tem um ginásio que está com o amarelo... Ih, eu cliquei no Pokstop. Tem um ginásio aqui que está com o Snorlax amarelo. E na sequência a gente vai buscar os outros ginásios. Tem um ginásio longe pra caramba, mas a gente vai lá. Tá de carro, né? E o outro ali em cima parece que tá azul. Mas vamos colar lá, vamos ver qual que é. Qualquer coisa a gente deixa o nosso Pokémon lá também. Mas a ideia é pegar todos os ginásios próximos aqui de casa. Então partiu. Vamos batalhar aqui com o primeiro, que é um Snorlax. Snorlax. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos entrar na briga então. Vamos lá. Tem um Pinsir 155 fraco e tem um Snorlax 1.965. Beleza, agora a gente já consegue brigar. Fábio Fedelis, nível 21. Vamos lá. Vamos que vamos tomar porque não dá boi não. Vamos lá. Go, 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 go. Vamos com o nosso Arcanine. Vixe, você é louco. Já começa a bater já. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse aqui você é louco. Vai dar dor. Olha lá. Você é louco, já morreu. Já foi. Agora ferrou, hein. Agora ferrou porque o Snorlax é forte. Tentar fugir aqui, ó. Tentar fugir dele. Sai, 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 sai. Especial, especial. Ai, Fire Blast. Meu Deus. Vamos ver se a gente consegue tirar bastante da vida dele aqui. Vamos lá. Será que a gente consegue derrubar ele com o nosso Arcanine? Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, sai. Aê. Fugimos. Ih, ele vai dar o especial. Vai dar o especial. Sai, 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 sai. Ai. Nossa, fugimos bem, hein. Conseguimos, conseguimos, rapaziada. Vamos lá, especial de novo. Mais um. Mais um. Aê. Tiramos bastante dele também, ó. Vamos lá, vamos lá. Porrada, porrada, porrada. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Tá quase, tá quase. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, especial. Não, sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Ai, matou. Ixi, agora eu pôr o Web. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bate, 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 bate. Vai cair, vai cair, vai cair. Já era, rapaziada. Já era, rapaziada. Vamos dar um especial pra ver se... Ai, não, não, não. Sai, sai, sai. Meu Deus. Vamos, 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 vamos. Bate, 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 bate. Vamos lá. Ah, esse punge. Já era. Caiu, rapaziada. Aí, rapaziada, vamos lá. Colocar meu Arcanine. Yes. E domizamos o primeiro ginásio. Ah, que top. Arcanine. 1,759. Primeiro ginásio. Bruno Clash. Foi, rapaziada. Agora vamos em busca do próximo ginásio. A gente já volta. Rapaziada, chegamos aqui no outro ginásio, na verdade, né? Ginásio amarelo aqui, ó. Nesse colégio. Isso daí aqui é um colégio. E nós estamos aqui, ó, parados na rua pra pegar outro ginásio. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Clique aí. Vamos ver o que tem aqui dentro. Tem um Bumbasauro 154, fraquinho. E um Slowbro 1489. Então vamos lá, vamos batalhar. Vamos lá, Gabinho. Ajuda aí. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Partiu. Vamos lá. Vamos pra briga. Foi. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui tem que ser rápido, hein? Vamos lá. Passa rápido. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai. Sai daqui. Sai, malandro. Sai, malandro. Vai, vaza. Já foi. Agora é o Slowbro. Água contra água, mano. Cê é louco. Não é muito efetivo meus golpes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Especial. Sai, sai, sai. Foge, foge, foge. Foge. Vamos, 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 vamos. Tirar bastante dele aqui. Vamos, 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 vamos. Nossa, ele me congelou ali. Me travou. Sai, 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 sai. Mais um especial. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos, porrada, vamos. Nossa, pouquinho, vamos. Vai, vai. Vai ser no talo. Vai ganhar. Vai ganhar no primeiro. Vamos lá. Ganhamos. Ganhamos. Ah, moleque. Vamos lá. Show de bola. Já vou botar aqui, ó. Vou botar... Vou botar o Vaporeon. O que você acha, Gabriela? Top, hein? Vamos botar o Vaporeon aqui. Botei o Vaporeon. Boa. Ó lá. Meu Vaporeon vai ficar aqui também. Já foi. Então é o seguinte. Ó lá. Vaporeon 1,384. Já printei aqui. E é isso aí. Mais um ginásio dominado. E agora vamos buscar um outro ginásio. Tem um vermelho ali na frente também. Vamos no vermelho? Vamos. Deixa eu ver o que tem um vermelho aqui. Um Golduck e um Clayfrile. Então é isso aí, rapaziada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vamos ver. Dois, ó. Dois ginásios que eu tô dominando nesse momento. Vou pegar até uma recompensa aqui, ó. 20 de ouro. E é isso aí, ó. Dois ginásios dominados. Vamos buscar mais um aí, rapaziada. É isso aí. Partiu. É nóis. Rapaziada, chegamos aqui no outro ginásio. E para a nossa alegria ou tristeza, não sei. O ginásio é azul. E aí eu cliquei aqui. Segura aqui, Gabriela. Eu clico aqui, ó. E vamos ver o que vai ter lá. Tem um Pinsir 510. E um Exector 1658. Então, como é azul. E tem um espaço aqui ainda, ó. Tá aqui, ó. Eu posso colocar um Pokémon meu. Então vamos lá. Vamos colocar um Pokémon. Vamos colocar o Polio F aqui. Vamos lá. Polio F. Coloquei. Aê, rapaziada. Terceiro ginásio. Olha lá. Bruno Clash tá aqui, ó. Ele só não é o mais forte. Porque tem esse Exector. Mas eu tô aqui junto também. E é isso aí. Terceiro ginásio que a gente já está aqui com um Pokémon lá. Três. Três ginásios com Pokémon do Bruno Clash. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por quem viu o vídeo até agora. Se você curtiu aí, já mete aquele like. E se inscreve no canal se você não é inscrito. Né não? Mete um like no bagulho. É nóis. Fui! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti